Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu quero ensinar pra vocês a como você saber o modelo de qualquer smartphone da Samsung ou da Motorola para caso você vá querer instalar, baixar uma ROM Store do seu dispositivo e você não sabe como tá encontrando o modelo, como saber qual é a versão ali ou o código do smartphone para você encontrar mais facilmente a ROM do seu dispositivo. Até aqui mais pra frente no canal, depois eu vou postar um vídeo ensinando como você baixar a ROM do seu dispositivo então é importante que tenha um vídeo desse complementando aqui no canal, como você saber ali especificamente qual o modelo do seu aparelho, como encontrar então nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês algumas dicas para você saber mesmo que tenha o seu smartphone nem esteja conseguindo ligado, certo? Você vai aprender tudo isso nesse vídeo, então segue aí. Bom pessoal, aqui eu vou utilizar o Moto G5 Plus, que é o dispositivo da Motorola mas o procedimento aqui serve para você descobrir as informações de qualquer smartphone dessa marca, beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é você entrar nas configurações do seu smartphone e ao chegar aqui pessoal, você desce até o final vai clicar aqui na opção sistema, nessa nova tela você procura a opção sobre o dispositivo ou sobre o telefone no meu caso fica aqui embaixo, sobre o dispositivo, aí eu clico e pronto. Aqui você tem a versão do smartphone aqui em cima você tem o nome do dispositivo, o modelo que é o Moto G5 Plus e aqui pessoal, temos informações de hardware, você clica nessa opção e nessa tela aqui embaixo, você tem o modelo desse smartphone que o fabricante aqui identifica por essa versão que é a versão aqui identificada pelo fabricante, que no meu caso aqui é o XT1683 essa aqui é a minha versão. E galera, tem alguns sites que para você encontrar a ROM, o seu dispositivo você tem que saber aí o codinome do seu aparelho, ok? E para você saber é simples você volta e nessa tela de seu dispositivo, você desce até o final e aqui embaixo na versão da banda de base temos aqui a ROM que está instalada no nosso dispositivo, aqui é o Brasil e tal e aqui pessoal, no primeiro, tá vendo aqui? Você consegue ver o codinome do smartphone no caso desse aqui é a versão Potter, tá vendo? Se fosse o Moto G5 normal era Cedric aqui é o Moto G6 Plus era Everst, aqui você consegue ver a versão do seu dispositivo, né? O codinome do seu aparelho, ok? Alguns sites eles identificam, né? Você tem que saber o codinome para você conseguir baixar a ROM que é até um site que eu vou ensinar mais para frente aqui no canal para você baixar é ROM Stock da Motorola e lá naquele site, primeiramente, você tem que saber o codinome do smartphone para você identificar e baixar a ROM, é o codinome depois, né? Aqui o modelo do dispositivo, ó, que o fabricante identifica é só isso pessoal, aqui você encontra, né? Aqui esse modelo fabricante e aqui caso você queira saber o codinome, você encontra aqui embaixo, ó no caso desse aqui é o modelo Potter, ok? Outra dica, caso você não consiga iniciar o seu dispositivo para você saber, basta você pegar e desligar o seu smartphone tem algumas pessoas, né, que pegam smartphone para ajeitar e tal e não conseguem iniciar o aparelho, aí como é que vai, né? saber aqui as informações, aí basta você pegar, desligar o dispositivo e entrar aí em modo de bootloader que é só você vir e segurar o botão volume menos e o botão de ligar e desligar ao mesmo tempo você segura, botão volume menos e o botão de ligar e desligar aguarda um pouquinho e solta quando aparecer essa tela de bootloader e aqui pessoal, embaixo temos as informações do modelo do dispositivo olha só, modelo, aqui ó, produto, variante, é um modelo, ó, tá vendo? portão e a versão, ó, que eu mostrei para vocês lá também, XT1683 essa versão é a mesma que eu encontrei nas configurações do dispositivo você pode, é, tanto encontrar, é, o modelo, né, o código no smartphone aqui na tela de bootloader, como também lá pelas configurações do smartphone mas caso você não consiga acessar, basta você pegar e observar aqui é, e outra dica, caso você queira saber a versão do Android, né você pode vir aqui, ó, na opção de recovery botão power naquelas versões mais antigas, pessoal é, você vindo aqui na opção de recovery você consegue ver, é, o código de nome do smartphone aqui você vem é, segura o power que é o botão de ligar e desligar e o botão pra cima e solta aqui nessa tela, ó aqui em cima você tem as informações temos aqui, ó, a versão do Android que é o 8.1.0 ali, a versão do Tarrão, né e aqui você também tem, ó cadê? o código de nome do smartphone tá ali, ó pode ter alguns aparelhos as versões mais antigas tipo o Moto E ali, um, né o Moto G1 o Moto G2 você não consegue tá encontrando as informações na Tarrão de Booter Loader aí você entra aqui no recovery e você consegue ter as informações aqui em cima, ó do código de nome do smartphone também a versão do Android só não tem, né aquela, como é que digamos a especificação, né pelo fabricante aquela numeração ok? bom e também, né, pessoal eu falo demais outra dica para você encontrar é você remover a capinha aqui, ó olhar a traseira do seu smartphone também você tem essa informação no meu caso tá aqui, ó olha só XT1683 o modelo do dispositivo ok? tem várias maneiras né, que você descobrir bom agora eu vou demonstrar para vocês em um smartphone da Samsung como é que faz beleza? olha só como é simples você vem nas configurações chegando aqui desta é o final sobre o dispositivo e aqui, pessoal temos a versão do meu smartphone ó que é o SM-G570M essa aqui é a versão desse dispositivo ok? o J5 Prime também fica aqui na aba de informações software essa informação ela também fica aqui nesse caso aqui esse aparelho ele está com a versão do Android de Oreo aí fica um pouco diferente mas enfim você buscando aqui ou aqui ó você tem a informação e a mesma antiga que eu passei nesse aqui ó vou passar também nesse para você tipo caso você não tenha acesso ao dispositivo né você não consiga ligá-lo para saber essa informação basta você pegar e fazer o seguinte olha aqui a traseira que você consegue obter a informação olha só SM-G570M como vocês podem ver aqui a informação do modelo desse dispositivo e também pessoal aquela dica né que você entrar no modo recovery também vale aqui para o J5 ou quer dizer qualquer smartphone da Samsung ok? só que aqui é um pouco diferente você tem que entrar em modo de download você vem e segura o botão volume menos o botão de ligar e desligar e o botão home que é esse botão aqui do meio beleza? vamos lá volume menos botão home e o botão de ligar e desligar segura os três ao mesmo tempo e aguarda um pouquinho e solta quando aparecer essa tela e aqui ó fala clique no volume mais para continuar aí você dá um clique no volume mais pronto e vai aparecer essa tela aí aqui em cima pessoal é o mesmo esquema talvez na câmera não pegue direito mas aqui ó você tem o modelo desse dispositivo olha só o produto do fabricante que ele identifica que é o SMG570M aqui em cima você tem a informação necessária para você buscar aí a home stock desse dispositivo mesmo que ele não esteja iniciando você entra nessa tela e busca aqui ó a informação do modelo do aparelho para você baixar a home stock e fazer aí a instalação pelo Udin e pessoal se você entrou nesse modo download para você sair basta segurar os mesmos botões volume menos botão home e botão de ligar e desligar segura os três ele desliga e você solta pronto e tá aí pessoal procedimento simples e fácil para você saber aí as informações aqui necessárias do smartphone da Motorola e da Samsung para você aí que quer baixar a home stock do dispositivo nesse vídeo eu ensinei vários procedimentos para você descobrir você tendo acesso ao smartphone ou não tendo acesso você consegue descobrir aqui de boa então aí procedimento simples e fácil para você saber várias informações para você buscar home stock de acordo com o seu modelo beleza e é isso aí pessoal o vídeo de hoje se você gostou aqui do canal quer aprender mais dicas como essa e outros procedimentos é só clicar aqui no botão inscrever-se e ativar o sininho para receber as próximas novidades não se esquece que o seu gostei aqui embaixo é nóis falou e até o próximo vídeo tchau 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 tchau